Música Somos feitos de concreto, prece e amor Detestamos o atraso, errar é um horror Nosso bem é o trabalho, o trem é o saber A fé é na alegria, a busca é o bem viver O sol não espera, o tempo não cansa São Paulo não faz graça, já pede mudança Não quer mais do mesmo, já deu, mande lembrança Será o novo e o melhor, e já ganha confiança Vem São Paulo! Haddad, um homem novo pra essa cidade Haddad, um tempo novo pra essa cidade Muda a cor, muda o cara, renova o desbotado Eu quero um cara bom, um cara novo ao nosso lado Resolver problemas difíceis é com ele, cê já viu Mandou bem, nota mil, em São Paulo e no Brasil Vem São Paulo! Haddad, um homem novo pra essa cidade Haddad, um tempo novo pra essa cidade Tucuruvi, Cambuci, quero ouvir liberdade O bom retiro dos que tão lá, pode ser realidade Treme em berça, pobemba, pirituba com a gente Campo belo, campo limpo, bela vista com Haddad Todos são, toda vila na mesma climação Freguesia do O, se ligou na solução Milhões de corações no mesmo céu, mesmo CEP Conhecendo Haddad, um homem novo pra essa cidade Conhecendo Haddad, sem frescura e nem confete Vem São Paulo! Haddad, um homem novo pra essa cidade Haddad, um tempo novo pra essa cidade Ele é meu prefeito, ele é do PT Tá com Loli e Dilma, pronto pra vencer Haddad, um homem novo pra essa cidade Haddad, um tempo novo pra essa cidade Haddad, um tempo novo pra essa cidade Haddad, um tempo novo pra essa cidade